Essa é a promoção expressa e sua garra da cerveja Tiger. Eu tava lendo Tiger, mas eu acho que a promoção correta é Tiger, porque deve vir do inglês, né? E tem um porém, essa promoção ela foi prorrogada até o dia 25 do 4, já era pra ter encerrado. Eu não ia nem postar ela, mas eu resolvi postar, mesmo porque eu achei que os prêmios não são muito atrativos. Você vai ganhar um neon da sua própria criação. Vamos ver como ela funciona? E aí galera, essa é uma promoção que já abriu faz um tempo e eu resolvi nem postar. Primeiro porque eu achei que os prêmios não são muito atrativos, cada um vai ganhar um neon que você mesmo cria. Aí eu fui lá nas dúvidas. Tem que entrar no site www.expressesuagarratiger.com.br E seguir as instruções. É pelo Instagram. Aí tem a hashtag que você tem que usar. É expressesuagarratiger. Aí eu vou copiar a hashtag e vou lá no Instagram. Eu tô aqui agora no meu Instagram, vou colocar a hashtag na pesquisa. Colei. Ó, nenhum resultado encontrado. Aí eu pensei, poxa não tem ninguém participando da promoção? Só que ó, veja um detalhe. Express com S. Aí eu troquei, vou colocar X, né? Aí eu achei a hashtag. Expressesuagarratiger. Aí é estranho falar tiger, né? Eu acho que vou falar tigre mesmo. Não é tiger. Ah, sei lá. Aqui ó, Expressesuagarratiger. Principais publicações. Tem uma publicação só. E aqui na publicação deles eles falam da promoção. Venha conhecer nossa cerveja Tiger. E ainda com uma super promoção com cashback. Na compra de três combos. Hot especial, mais tiger. Combo 20 peças, mais tiger. E Lula Croc, mais tiger. O concurso é autorizado pela CECAP. E tem as redes participantes. Que você tem que comprar nas redes participantes. No site tem uma lista com as redes participantes. E o endereço de cada uma delas. Eu não sei se todas as lojas de uma determinada rede. São participantes. Então, na dúvida, pesquisem. Então a dica que eu já dei em vídeos passados. Para vocês localizarem alguma página. É de CTRL mais F. Aí abre essa janela aqui ó. Aí vocês vão digitar a palavra que vocês querem buscar. Eu já vi que Rebelampires não tem. Eu vou colocar Pires ó. Tem um de um. Setinha. Aqui ó. Mas a palavra Pires é no endereço. Tá? No endereço de uma rua de Osasco. Então eu vou colocar Mauá. Que eu já vi que é participante. Só para não ficar procurando aleatoriamente. Mauá. Ó. Tem um de um. Setinha. Aí apareceu aqui ó. Mauá. Vocês estão vendo. Então Mauá é uma cidade participante. É uma cidade vizinha de Rebelampires. Então antes de participarem. Quem for participar. Eu acho que as chances dessa promoção são grandes. E é por isso que eu resolvi postar. É. Faça uma pesquisa. O período era até o dia 23 de. De Março. Mas foi prorrogado. Eu não consegui achar participantes para essa promoção. Né. Você tem que. Tem um limite de duas cervejas por cupom fiscal. E dois cupons fiscais por CPF. Totalizando quatro cervejas por consumidor. Com um reembolso total de 24 reais por CPF. A ação de cashback poderá ser encerrada em data anterior. Caso os valores permitidos se esgotem antes dos períodos indicados. Guarde os cupons originais de compra. Participam única e exclusivamente as cervejas Tiger. Adquiridas nos combos definidos por cada rede de fast food aderente. Imagens meramente ilustrativas. Vamos ver as redes aderentes. Eu vou voltar aqui para home. Aqui ó. The black beef. Bobs. Lito. Croaçonho. Nar. E baked potato. Essas são as redes aderentes. Você tem que comprar o combo com a cerveja em uma dessas redes aderentes. Aí você tem que fazer o que? Aí você tem que criar um neon. Uma arte com a frase que melhor expresse o tema. Mostre sua garra. Através de um painel no site o participante terá algumas opções para montar o seu neon. Montar sua arte. Conforme abaixo inserir o texto de até 16 letras considerados os espaços. Você pode alterar a tipologia da letra, da cor. Que também são pré-definidos no painel. Acrescentar detalhe. Definido no painel e poderá alterar a cor desse detalhe. Durante o período de participação. E para concorrer a união. O participante deverá criar a sua arte. Só vale postar na sua rede social o Instagram. com a hashtag expresse sua garra tiger. Marcando o perfil arroba tiger beer br e a rede onde comprou o seu combo tiger. O perfil do participante deve estar público. Eu acho que na correria de fazer o vídeo e das explicações eu me atropelei um pouquinho. Então tem uma promoção de cashback. E tem uma promoção para ganhar um neon. E ao final do período de participação a promotora fará a verificação das 20 artes. Participações mais curtidas que serão avaliadas por uma banca jogadora que selecionará os 8 conteúdos mais criativos para premiar os seus autores. e que serão considerados como vencedores do concurso. Aqui tem... Eu não vou entrar em muitos detalhes nessa promoção não. Mas aqui tem os detalhes. Quais os produtos combos. Entendeu? Aqueles detalhes. Os produtos que você tem que comprar. As redes aderentes para os participantes. Você tem que colocar a sua chave Pix para receber o cashback. Etc e tal. E o período agora vai até o dia 25 de abril. Essa promoção foi prorrogada. E eu acredito que ela foi prorrogada por falta de participantes. Como eu já disse. Na minha opinião. E essa é uma opinião particular minha. É porque não tem ninguém participando. Pode ser que eu esteja errado no meu conceito e na minha análise. Tá? Mas vamos ver como é que funciona a promoção. Como participar. É só se cadastrar no site. Cadastrar a compra de um combo Tiger. Veja aqui os combos. Aqui tem as redes participantes. E o combo que você tem que comprar. Beleza? Os interessados acessem o site e vejam os maiores detalhes. Mas aqui eu estou passando um apanhado bem rápido e bem geral sobre a promoção. Isso é para receber o cashback. E para ganhar o nenhum. Você tem que criar a sua arte e postar no Instagram com a hashtag. Expresse sua garra Tiger. Aqui está correto. Com X. Está vendo? Lá nas dúvidas eles colocaram com S. Marcando o perfil da Tiger. A rede onde você comprou o seu combo. Seu perfil deve estar aberto. E depois pedir muitas curtidas e as outras melhores artes ganham. São 8. As 20 artes mais curtidas no Instagram passarão por uma banca julgadora que escolherá as 8 melhores que serão as vencedoras. O prêmio você vai ganhar o neon. O neon o que? É esse luminoso aqui ó. Então você vai criar o seu luminoso e você vai ganhar o neon de acordo com o luminoso que você criar. Beleza? Então ó. Fica aí a dica. Promoção expressa sua garra. Da Cerveja Tiger. E é isso aí. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Boa sorte para quem for participar.